Esse vai ser o vídeo mais simples, resumido, que vai fazer você entender exatamente o que é essa taxa de juros, essa famosa taxa selic e como ela afeta o seu bolso, seja com a elevação dela ou com a diminuição dela. Então se liga! Então vamos voltar um pouco. O que são juros? Juros é a remuneração do seu dinheiro no tempo ou o custo do seu dinheiro no tempo, seja quando você toma dinheiro ou quando você empresta dinheiro. Tá bom, Gabriel? E como isso afeta diretamente o meu bolso? É simples. Os bancos, quando eles vão decidir o quanto vão nos cobrar de juros a hora de pegar um empréstimo, um financiar algum imóvel, eles vão se pautar, se referenciar nessa taxa básica de juros, seja de curto prazo quanto de longo prazo. Então quando há uma elevação dessa taxa, quer dizer que o nosso custo de acessar esse crédito também estará mais alto. Lembrando um pouquinho do passado, essa taxa de juros há poucos anos atrás estava pagando 14%. Atualmente ela está em 2,75%, tá? Mas ela esteve até ontem em 2%. Só para vocês terem uma ideia, a poupança paga a 70% desse valor dessa taxa básica de juros. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que há poucos anos atrás você conseguiria ter uma rentabilidade de 14% no investimento mais seguro do Brasil. E hoje você consegue 1,9%. Realmente é uma diferença gritante. Só para vocês terem uma ideia da proporção desse aumento, que foi acima da expectativa do mercado, quando a taxa de juros saiu de 2 para 2,75, a gente está falando de um aumento de 37,5%. Então, por exemplo, se você quer financiar um apartamento, saiba que a partir de hoje você vai pagar 37,5% a mais, só porque essa taxa de juros subiu. Tá bom, Gabriel. Então, por que raios o Banco Central decidiu subir essa taxa de juros se é tão ruim para a população? O Banco Central tem essa ferramenta monetária de elevar ou reduzir a taxa de juros para poder fomentar a economia colocando dinheiro na economia ou retirando dinheiro da economia. No caso, nós estamos com os níveis de preços, os indicadores de preços, IPCA, IGPM, explodindo. Então, uma ferramenta do Banco Central tentar frear essa alta da inflação, essa alta dos preços, é elevando a taxa de juros. Porque dessa forma fica mais difícil de você acessar crédito, ou seja, você não vai comprar tudo o que você estava querendo. Talvez você compre um pouco menos, o que vai diminuir a demanda dos preços dos bens de consumo e vai aumentar a oferta. Então, tecnicamente, os preços das coisas vão cair. Mas, uma consequência direta também dessa elevação da taxa de juros, quando ela é muito abrupta, é que você causa um desconforto ali no setor econômico. Por exemplo, quando uma empresa quer aumentar a capacidade dela produtiva. Ela quer abrir uma outra filial, ela quer comprar um galpão novo, uma sala comercial nova. Então, esse custo, como fica mais elevado, às vezes impede de uma empresa se endividar de forma saudável e aumentar a produtividade dela, gerar mais empregos. Então, há uma consequência negativa direta nessa elevação da taxa de juros. Um outro fator diretamente relacionado a também essa manipulação da taxa de juros é o efeito dólar. Se o Brasil, o investimento mais seguro, que é o tesouro direto, está pagando 2% ao ano, certos investidores podem falar assim, ah, não vou deixar o meu dinheiro no Brasil porque tem muitos riscos e eles estão pagando pouco pelo risco que eu vou correr com o meu dinheiro lá dentro. Beleza. Mas se essa taxa de juros sobe para 3, 4, 5, 6, investidores estrangeiros vão falar, olha, faz sentido eu colocar o meu dinheiro no Brasil porque eu vou ter uma rentabilidade muito superior da que eu tenho, por exemplo, na minha renda fixa no meu país. Então, tecnicamente, a gente pode ver o dólar recuando, até porque o Banco Central deixou em aberto mais uma alta dessa taxa de juros nas próximas reuniões do Copom. Então é isso, pessoal. De forma bem resumida, sucinta, sem economês. Se você tiver alguma dúvida ainda, pode me chamar no Telegram ou nas minhas outras redes sociais. O link vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando, pessoal, que eu lancei o meu curso para você aprender a investir do básico ao avançado. O link também vai estar na descrição desse vídeo.